Olha, um homem é preso em flagrante na zona norte da capital Maracajú, com mais de 100, eu falei, 100 quilos de maconha. Quem vai trazer as informações desta apreensão de mais de 100 quilos de maconha é o repórter Diego Barros, na tela do Balanço Geral. Este é o homem que foi preso no bairro Santos Dumont, na capital Sergipana, com mais de 100 quilos de maconha. Uma operação feita aqui pelo Depatri, que está conduzindo este homem à delegacia, que toda a equipe da polícia, levando o homem já identificado, está algemado e vai ser interrogado pela polícia civil do estado de Sergipe. Está chegando aqui na delegacia a caminhonete da polícia, trazendo o material apreendido com o homem, que nós já mostramos agora há pouco na imagem. São mais de 100 quilos de drogas, como eu já falei anteriormente, que estão aqui na carroceria deste veículo. Ainda tem uma bicicleta e também este outro carrinho aqui. A investigação aí que o doutor Tiago determinou que nós fizemos, essa investigação, e continuou de dar de ontem. Chega lá, o rapaz ia saindo com o carrinho de bebê, e quando a gente foi ver a criança, o que era, era maconha dentro do carro. Ele utilizava este carrinho aqui de criança para colocar a droga e transportar para o cliente ou para fazer o tráfico. Quando foi ver a criança, o que era, era maconha. Quando entrou dentro da casa, achou mais de 100 quilos de maconha na casa. Mas ele confessou a mim que tinha maconha dentro da casa. E aqui está o material todo apreendido na casa do homem, preso em flagrante. O material continua sendo recolhido pelos policiais aqui do Depatri. Aqui tem mais material também colocado aqui, além da balança, como nós já mostramos aqui, a maconha. São várias barras grandes de maconha, 105 quilos da droga. Aqui ao meu lado está o delegado Tiago Leandro, que conduziu esta investigação. Todo esse material vai passar ainda por perícia. Delegado, qual o procedimento agora? O procedimento é fazer o laudo de constatação provisória, encaminhar a droga para o Instituto de Criminalística, e depois providenciar a incineração da droga. O preso, né? Ele foi identificado. Qual o nome dele? O nome dele é o Anderson. Ele alega que era somente o depositário da droga, que a droga não seria dele, que ele fazia somente a guarda e vigilância da casa. Delegado, muitíssimo obrigado pelas informações do senhor. Diego Barros para o Balanço Geral. Ok, Diego, obrigado. Olha, a cada dia que passa, você tem novidades. Você imaginava que já tinha visto de tudo. Imagina assim, vem um cidadão com um carrinho de bebê, né? Vai passeando. Aí você olha só, ó, é criancinha linda. Aí deixa ele passar. Aí vem o cidadão, vem dirigindo, assim, não, para na faixa. Tem que parar mesmo, né? Para a criancinha passar. Aí a polícia vai lá. Quando abre o carrinho de bebê, no lugar de bebê era maconha. O Anderson, ele andava com o carrinho de bebê, que foi apreendido. O Diego Barros mostrou aí o carrinho apreendido. Os policiais foram lá e quando chegaram, tiraram, imaginaram que era um bebê, era maconha. E aí o Anderson acabou confessando e a polícia apreendeu 100 quilos de maconha na região dos Santos do Mó. E aí